No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Federação do Comércio, Serviço e Turismo do Rio Grande do Norte, FEComércio RN, Marcelo Queiroz. E com ele, vamos falar a respeito das ações que têm sido realizadas, sobretudo, já neste ano, estamos encerrando o primeiro semestre de 2022, conversar também sobre projetos futuros da FEComércio no Rio Grande do Norte e ainda sobre algumas novidades no que diz respeito ao fomento ao comércio da Cidade Alta e do Alecrim na cidade natal Rio Grande do Norte. Como também falar a respeito do papel desempenhado pela FEComércio no combate à pandemia. Seja bem-vindo, presidente Marcelo Queiroz, ao nosso programa Espaço Cidadão. Um prazer, Ropt, estar aí com você para a gente bater um papo e falar das ações do sistema FEComércio e as coisas que estão acontecendo no nosso Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco, presidente. Eu gostaria que, inicialmente, você pudesse fazer um balanço, né? Pra que o nosso telespectador pudesse ter uma ideia exatamente das principais ações que têm sido realizadas pela FEComércio, sobretudo, ainda neste ano de 2022. Ok. Olha, Robson, a Federação do Comércio, ela representa o setor do comércio, serviço de turismo, é o setor que tem uma capilaridade enorme, né? Todos os municípios do nosso estado têm algum equipamento de comércio, de serviço ou de turismo. E a Federação é essa instituição que defende e representa os empresários e as empresas desse segmento, defendendo administrativamente, juridicamente, acompanhando projetos de lei no legislativo, fazendo reivindicações através do executivo municipal, estadual e também a nível nacional, junto com a nossa confederação, né? E temos o SESC, o SENAC, o SENAC que cuida aí da qualificação e capacitação dos trabalhadores, porque a Federação, ela cuida dos empresários, mas temos o SESC, o SENAC, que cuida dos trabalhadores. Então, o SENAC faz esse trabalho de qualificação, capacitação, orientando, qualificando para o mercado de trabalho, os desafios que são muito grandes hoje para as pessoas iniciarem ou permanecer nos seus empregos. E o SESC nessa parte social, levando esporte, lazer e saúde para os trabalhadores do comércio, mas hoje, devido às grandes dificuldades que a gente faz no nosso país, é também chegando com as ações a toda a sociedade. O ano passado, os dois últimos anos, nós tivemos um trabalho muito ligado na pandemia, nós tivemos que se reinventar, a Federação teve que se adaptar rapidamente com ações que pudessem chegar aos empresários, através da própria Federação do SESC e SENAC, e esse ano nós vimos dando continuidade a esse trabalho. Nós temos várias ações de acompanhamento, de aconselhamento, de orientação dos empresários, e também o SESC e o SENAC, além de cuidar dos trabalhadores, eles também têm esse trabalho junto aos empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores que não têm aonde socorrer, aonde ter orientação. A gente está fazendo esse trabalho junto e permaneceremos sempre fazendo esse trabalho. Isso aí é uma parceria, inclusive, muito importante com o próprio SEBRAE, quando se pensa, sobretudo, nas micro e pequenas empresas. Exato. A Federação é uma parceira do SEBRAE, aliás, nós fazemos parte do SEBRAE, porque o SEBRAE é formado com um conselho que tem representantes das instituições e trabalhamos sempre em parceria, chegando sem querer competir, sempre um junto com o outro, tentando chegar próximo do empreendedor, como você falou, os micro e pequenos empreendedores do nosso estado. Sem dúvida. Presidente Marcelo Queiroz, e qual foi o papel, ou qual tem sido, aliás, o papel desempenhado pela Federação do Comércio, a FEComércio RN, quando a gente pensa no combate à Covid-19? Olha, a Covid-19, como eu já falei aqui, nós tivemos que nos reinventar. A Federação passou a atender os empresários através do SENAC, fazendo cursos, capacitação, porque os grandes players estavam na televisão, nos horários nobres, vendendo seus produtos, mesmo com as lojas fechadas. O pequeno empreendedor, ele teve que fechar a loja e não tinha como vender. Então, a gente passou a fazer cursos, capacitação, como ele vender pela internet, através do WhatsApp, através de plataformas simples que ele pudesse passar a ter, chegar, como chegar ao consumidor, que ficaram todos realmente com as portas fechadas e sem conseguir vender os seus produtos. Isso foi um projeto muito bacana e deu oportunidade a muitos empreendedores, pequenos empreendedores, a sobreviver. Mas nós fizemos todo um trabalho, discussões com o governo municipal, estadual, fizemos todos os protocolos que foram feitos do comércio, serviço de turismo, dos hotéis, dos restaurantes, do setor de eventos, foram desenvolvidos com a participação da Fé Comércio como protagonista disso. Tivemos o Hotel Barreira Roxa, que nós abrigamos os profissionais os profissionais da área de saúde, e aí, junto lá, esses profissionais ajudaram a que nós pudéssemos fazer esse protocolo, o Barreira Roxa e o Rio Grande do Norte, um estado seguro na área sanitária, devido a esse trabalho, a esses protocolos que nós fizemos. E assim, foram muitas discussões, foram muitas a cooperação entre as outras entidades, e um trabalho muito bacana, pensando sempre no empreendedor, pensando em manter as nossas empresas abertas, vendendo, funcionando, mas vendo também o lado da saúde das pessoas, vendo também o lado sanitário. Sem dúvida. Presidente Marcelo Queiroz, e pensando na situação atual do comércio no Alecrim, no comércio da Cidade Alta, me parece que a Cidade Alta tem sentido bem mais as dificuldades dessas mudanças, alterações de mercado, muitas pessoas em lojas migrando para shoppings, há dificuldades naquelas regiões, muitas vezes, de falta de presença do poder público, às vezes na iluminação, ou mesmo com problemas de coleta de lixo, como também, às vezes, a dificuldade de estacionamento. Então, assim, às vezes se somam alguns fatores, como também o crescimento de vendas pela internet, mas ainda assim há uma grande quantidade de lojistas tradicionais que estão na luta, na resistência, para permanecer com seus comércios abertos, gerando emprego e renda, fazendo a nossa riqueza circular. E eu gostaria de saber quais são as iniciativas da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte para, justamente, ajudar essas empresas a conseguirem manter suas atividades e um comércio ativo nessas duas regiões da Cidade de Natal. Olha, Robson, ano passado, nós fomos procurados por um grupo de empresários do Pajussara, na Zona Norte. Eles tinham comércios, pessoas circulando, muito movimento, já um grupo quase que formado, discutindo, procurando as militares, mas eles sentiam a necessidade de alguém que chegasse com uma orientação mais técnica. E eles nos procuraram, nós reunimos a nossa equipe de técnicos e passamos a fazer, desenvolvermos, trabalhar. A primeira atitude foi nós fazermos uma pesquisa para ver o perfil do consumidor, o perfil do próprio empresário, qual o valor que o comércio vende, qual é o valor que a maioria das pessoas que consomem naquelas lojas tem para investir, quais são os dias que eles vão mais ao comércio. E isso foi, quais são as dificuldades do empresário e do próprio consumidor. Então, aí nós descobrimos o perfil desse consumidor, descobrimos a dificuldade desses empresários e chegamos com a nossa capacitação através do SESC, do SENAC, que foi um trabalho que foi muito proveitoso, recebemos o melhor feedback por parte deles e achamos que seria muito importante a gente trazer essa experiência para o bairro do centro, a Cidade Alta e Alecrim, que são dois bairros históricos, mas que tem um comércio ainda forte, um comércio pujante, mas, como você disse aí, passando por muitas dificuldades. Vai desde a abertura de novos centros comerciais que oferecem condições melhores de segurança e outras facilidades de receber o público, mas o comércio do centro... Há, inclusive, uma questão da migração da população, que tem saído de bairros como Ribeira, Cidade Alta, de Alecrim, que estão virando muito comerciais e cada vez menos residenciais. Então, as pessoas vão para outros bairros para morar e, às vezes, acabam consumindo, comprando nesses outros lugares. Exatamente. Houve uma saída muito das pessoas que moravam nesse bairro, mas também como empresas que procuraram outros locais. Mas as pessoas moravam e, como não tinham uma política de habitação, um estímulo, as pessoas passaram a morar em outros bairros distantes, em municípios vizinhos, inclusive que não tinham nem a infraestrutura de esgoto, de saneamento, de escola, de hospital, porque não estavam preparadas para isso. Aí, um detalhe, vou sair um pouquinho desse tema. Aí, houve o plano diretor de Natal, que a Fé Comércio reuniu membros da sociedade, pessoas, arquitetas, advogados, engenheiros, empresários, para discutir o que seria bom para a cidade, para a nossa cidade de Natal, incluindo os bairros de cidade, Alicrim. Com esse plano diretor, o bairro da Cidade Alta, a Zona Leste, de uma maneira geral, ele vai ter a oportunidade de ter prédios com mais andares, prédios onde você vai ter estímulo para fazer a parte terra de comércio e, em cima, fazer tanto comércio, escritório, mas também residências para as pessoas que morarem lá. Então, Cidade Alta, Alicrim, Ribeira, Petrópolis e Tirol, que você via os terrenos abandonados, você vai passar a ver em curto prazo, curto prazo aí é cinco anos, seis anos, grandes edificações com comércio, com áreas de circulação e as pessoas também morando lá, porque, quando você tiver as pessoas morando, você vai ter gente para consumir naquele bairro. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai melhorar a curto e médio prazo, como é esta cidade da Ribeira, do Alicrim também. Mas, como eu estava dizendo, o comércio que ainda é pujante, com isso vai melhorar. E, dentro dessa pesquisa, quais são as maiores dificuldades? Segurança lá em cima, 80%, 85% a insegurança, as pessoas com medo, as lojas sendo assaltadas, os clientes transitando na rua e sendo assaltados. Então, já estamos fazendo um trabalho junto ao governo do estado, a polícia, para ter uma ronda mais afetiva. O estacionamento, estacionamento, quase que 80%, tanto dos consumidores como dos empresários, mostram isso como uma grande dificuldade. Então, vamos fazer um trabalho, mostrar ao governo, principalmente ao municipal, que ele pode ter incentivos para que as pessoas construam estacionamento, edifícios, garagens. Edifícios, garagens, né? Para ele mostrar as dificuldades, dar sugestões, e o poder público é que vai decidir. Mas, assim, aí vimos também nos empresários algumas dificuldades na pasta administrativa, na parte de marketing. Então, vamos, além de fazer esse trabalho conscientizando e mostrando aos poderes públicos, trabalho de orientação, de capacitação, com cursos voltados à marketing, à venda, como atender os clientes. Então, vários cursos feitos pelo Senac e o SESC também chegando com estrutura, como restaurante que nós temos lá no centro, com esporte, com lazer, para também atender os trabalhadores desse segmento, que são pessoas que fazem o dia a dia das nossas empresas, e nós vamos capacitar eles e os empreendedores, mas nós temos que dar também a qualidade de vida. Nós temos toda uma estrutura no centro, com restaurante, com academia, com aulas de dança, clínica odontológica. Então, toda uma estrutura que a gente vai... Às vezes, o próprio comerciário, o empresário, está ali pertinho, mas não sabe que tem tantos serviços à sua disposição. Presidente Marcelo Queiroz, e quando a gente pensa na questão da inflação, como é que isso tem impactado o comércio na cidade natal, no estado do Rio Grande do Norte? Olha, a inflação, ela corrói o salário do trabalhador, nós tínhamos até um ano atrás, um ano e meio, a taxa da Selic a 2%, nós estamos agora a 13,5%. Então, essa inflação atinge bem mais o trabalhador de baixa renda, aquelas pessoas que ganham, no máximo, até 10 salários, porque uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas disse que 65% do salário dessas pessoas estão indo só para a alimentação devido à autoinflação, a preço de combustível, que gera toda uma inflação e pega fortemente nos alimentos, aí sobra 35% para ele fazer tudo, pagar água, pagar energia, pagar aluguel, pagar um plano de saúde. Então, essas pessoas são as pessoas que mais sofrem. Então, a inflação realmente é uma coisa que vem consumindo, corroendo o salário do trabalhador e ele fica sem ter o seu recurso para poder comprar outros itens, como roupas, como outros artigos de necessidade da sua casa. É necessário, gentilmente, a mudança dessa atual política econômica, desde a política de preço da Petrobras, que isso tem impactado em todos os alimentos, é inadmissível que a gente tenha o petróleo, que a gente tenha a condição de produzir em real e seja obrigado a pagar em dólar e em um preço, que é um preço internacional, não é um preço que condiz absolutamente com a nossa realidade. E detalhe que, apesar da queda, a gente não viu ainda esse impacto voltar para os alimentos e diminuir o custo dos alimentos, sobretudo. Essa queda é mais lenta, mas já estamos vendo aí uma diminuição nesse mês nas projeções da inflação, diminuição durante esse mês. Mas é como você disse, demora a chegar... O que é cruel é que, quando aumenta, chega automaticamente. Isso aí é muito... Essa situação que tem no nosso país. Mas, presidente, você gostaria de acrescentar algum tópico importante, que, porventa, a gente não tenha falado, que diz respeito à atuação do sistema Fé Comércio na cidade natal, no estado do Rio Grande do Norte? Olha, o sistema vai dar continuidade a esse trabalho que nós fazemos. A Federação do Comércio é a entidade de maior representação. Nós somos um segmento que representa mais de 70% dos empregos gerados, mais de 70% do PIB gerado no nosso estado. E os empregos que eu falo são os empregos formais, aqueles empregos com carteira assinada. 74% estão no nosso segmento. Quase 80%, 78%, 79% de toda a riqueza produzida está no setor do comércio, serviço de turismo, porque tudo passa pelo comércio. O turista que vem, ele fica no hotel, mas ele vai passear, ele vai no hotel, ele vai no restaurante, vai no supermercado. O que é produzido na indústria tem que passar pelo comércio, da agricultura tem que passar pelo comércio. Enfim, é um segmento que mais emprega, que mais gera renda e é um segmento importantíssimo. No ano passado, com todas as dificuldades, o nosso estado conseguiu gerar 32 mil empregos. Foi um número surpreendente, grande parte disso no setor de comércio e serviço. E esse ano, apesar de todas as dificuldades, já estamos aí com mais de 2 mil novos empregos gerados, boa parte disso no setor de comércio, principalmente no setor de serviço, que é um setor que cresce muito nesse momento no nosso estado e no país. E a área de turismo, está havendo uma retomada no estado do Rio Grande do Norte, presidente? Eu sei que há um monitoramento, inclusive até, no que diz respeito a preços de passagens aéreas, que, infelizmente, às vezes você vê passagem que varia de R$ 150 a R$ 3 mil de uma hora para outra. Tem umas coisas que são absurdas, incríveis, que ainda acontecem no nosso país. Acho que é necessário algum tipo de controle nesse tipo de situação. Nós temos esse monitoramento e o pior é que, na maioria das vezes, as passagens, o monitoramento nós fazemos nos principais estados, os emissores de passageiros para o Rio Grande do Norte. Na grande maioria das vezes, as passagens para o Rio Grande do Norte estão mais caras do que os nossos estados vizinhos. Aí nós temos vários fatores, inclusive um aeroporto, que é um belo equipamento, mas que está num processo de devolução, vai ser feita uma nova licitação. Então, os atuais administradores já não têm aquele empenho de procurar novos passageiros, de fazer novas campanhas, mas, mesmo assim, o turismo, que foi o setor que sofreu muito nessa pandemia, os hotéis tiveram que fechar bem antes, não tinha consumidor, restaurante todo. Nós fizemos um trabalho muito forte também de orientação, SOS protocolo nos hotéis, nos restaurantes, orientando os consumidores e os próprios empresários para que as fiscalizações vissem que essas empresas estavam cumprindo com seus protocolos para não serem abertos. Sofreram muito, mas não vai retornar, não vai conseguir cobrir o prejuízo que eles tiveram. Foi aí cerca de seis meses que a maioria dos estabelecimentos ficaram fechados. Mas já estão, sim, se recuperando, com vendas com ocupação boa nos hotéis, os restaurantes já... Você vai, já vê os restaurantes lotados, o setor de eventos vai fazendo vários eventos, com a população aí querendo tirar o desconto daquele tempo que passou em casa. Tirar o atraso, né? Tirar o atraso, né? Um segmento que se preparou também, que atendeu os protocolos e que está, sim. Nós temos agora o mês de julho, que é o mês de alta estação, que é o mês das férias, esse mês que nós não temos ainda a apuração, a apuração que nós temos das vendas e dos empregos até o mês de maio. Mas, com certeza, o mês de julho é um mês muito bom para o turismo. Final do ano também, a partir de novembro, nós teremos aí o final de ano, que sempre o segundo semestre é melhor do que o primeiro. Então, é o turismo que começa aí no final de novembro, dezembro e janeiro, que é o seu bom até o carnaval. Então, estamos confiantes, esse segmento está conseguindo se recuperar. Como todo o segmento, o comércio, o serviço, o turismo, nós estamos bastante confiantes e achamos que vamos vencer aí os grandes desafios que nós vencemos. E nós temos que ser otimistas, não é? Sem dúvida. Sem esperança, ninguém sai de casa, não é? Quando acordar de manhã. Exato. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação de Marcelo Queiroz, presidente da Fé Comércio, Rio Grande do Norte, no nosso espaço cidadão. Seja sempre bem-vindo, presidente. Eu deixo o momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Nós agradecemos. É um prazer poder estar batendo esse papo com você, levando essa conversa aos seus ouvintes, seus telespectadores. Nós sabemos da sua grande audiência. Estamos sempre à disposição e a Federação do Comércio, o SESC Senac, à disposição da sociedade e principalmente dos empreendedores e trabalhadores. Obrigado, presidente. E aí E aí E aí E aí E aí